Como se divertir no Minecraft. Esse é o vídeo de hoje. Nossa, calor, velho. Isso é doido. Bom, se você chegou até aqui e tá em dúvida o que fazer no Minecraft, esse aqui é o vídeo certo pra você. Então, vamos lá. Essas dicas aqui vão servir perfeitamente, cara. Você vai jogar tão animado que, mano, você nem parece jogar Minecraft, mano. Então, fica até o final que você vai descobrir. Mas, antes de tudo, deixe seu gostei. Se for novo no canal, se inscreve abaixo e ativa o sininho. Não se esquece de ver na descrição e também recomendo o canal que vai estar no card aqui em cima. O canal de série Rangelion. Cara, tá muito da hora a série dele, Vida de Jovem. Velho, não perde, mano. Muito da hora. Clica no card aí e veja, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo. Criar uma caverna e minerar no modo de sobrevivência. Cara, esse daqui é o principal, mano. É o principal não, né? Esse daqui é o básico, cara. Mano, você precisa criar uma caverna. Eu quero criar uma caverna. Você tá em qualquer lugar, assim, que você é spawnado no modo de sobrevivência, lá, largadão. Pega lá umas madeiras, entendeu? Minera, certinho. Pega umas pedrinhas. Faz uma picareta mesmo de madeira. Quebra umas pedras. Faz uma picareta de pedra. E, mano, vai fazendo uma caverna. Fechou? A caverna serve pra você, além de uma proteção, serve pra você pegar muita pedra e você construir na sua casa ou ferramentas. Pra você escavar na caverna mais pra baixo. E, resultado. Quando você escava mais pra baixo, você precisa gastar tocha, achar carvão, né? Pra você fazer a tocha. Achar ferro. Achar ouro. Ou seja, cara, você se enterte que você nem vê, mano. Beleza? Então, vai escavando aí pra baixo. Faça uma caverna. Que, com certeza, você não vai enjoar do jogo. Número 2. Criar um objeto gigante no modo criativo. Se você não curte muito sobrevivência, esse aqui é um pra você, cara. Você tá no modo criativo lá, não sabe o que fazer. Perfeito. Faça um objeto gigante. Bom, recomendo fazer um avião. Bem grande. Dois andares ou então bem comprido. Recomendo você fazer navio. Não precisa ser um navio gigantesco. Pode ser um navio mais curtinho, tipo um rebocador. Ou então um navio dos 1900s, que é mais curtinho. Recomendo você fazer um prédio. Ou fazer um castelo. Ou uma mansão. Esse aí é mais fácil de você fazer. Ou uma casa e dois andares. Bem moderna. Aí sim, você vai fazer bem planejado. E, cara, você vai ver nenhum tempo passar. E mais, vai render até vídeo pra você. E vai render até prints pra você postar no seu status. Número 3. Convidar um amigo para jogar multiplayer online. Cara, se você quer diversão mesmo. Diversão top. Esse tem que fazer. Você tem que convidar um amigo seu. Uma amiga. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pra jogar você online. Cara, aí é esse serviço garantido. Se for no modo sobrevivência. Ele vai ajudar a minerar. Ou ele vai construir a casa. Ou ele vai construir o portal. E, mano, se for no modo criativo. Dá pra você fazer competição. De construção. Tipo, ah, faz um navio aí. Aí você constrói um navio do lado. Ele constrói do outro. E, mano, fica muito da hora. Construindo um prédio aí. Vamos fazendo um prédio de competição. Vamos construindo um prédio junto. Cara, mano. Tipo, vai render pra caramba. Então, vale a pena. Se tem um amigo que curte jogar. Mesmo que ele não saiba muito. Vale a pena você chamar. Que você vai se divertir pra caramba. Número 4. Sim. Essa aqui. É muito top. Mas, antes do número 4, gente. Passa aqui nos comentários. Ou na descrição. Acesse o canal da Pequena Gamer. E ajude ela lá. Dê seu joinha. Mano, muito da hora o gameplay dela, velho. Você vai curtir pra caramba também, hein. Então, recomendo muito, gente. Clica no link aí dela. Acesse o último vídeo. Mano, você vai curtir pra caramba. Recomendo, hein. Acesse na descrição. Ou fixado nos comentários o link. Tá bom? Passa lá que você vai curtir pra caramba. Mano, sempre precisa ser recomendado, velho. Top. Número 4. Construir uma casa gigante. No modo sobrevivência. Haha. Essa aí você vai curtir. Você tá minerando, construindo suas coisas. Mano, essa que é a melhor opção pra você. Você construiu uma casa gigante. Por quê? Você exige muita pedra. Mano, você vai achando que é só fazer um buraquinho lá. Já pega muita pedra. Não. Você vai ter que fazer muito, muito caminho. Muita pedra. Ou seja, já vai gastar muito tempo. Você vai ter que pegar madeira. Você vai ter que pegar... Pra fazer vidro, né. Tipo, ferro e tal. Você vai ter que pegar. Então, cara. Tipo, esse aqui não tem erro, velho. Você construiu uma casa gigante. Por que uma casa gigante? Você construiu uma casa pequenininha é uma coisa. Agora você construiu uma casa com vários cômodos. Ou então dois andares. Tipo, um térreo. E dois andares pra cima. Ou então o térreo. E um andar pra cima. Cara, realmente é muito da hora, velho. Então, se você quer ter muito tempo. Quer jogar com seu amigo. Mano, não sei o que fazer. Vamos construir uma casa. Vamos construir uma casa. Vamos construir uma casa da hora, velho. Uma sobrevivência. Sempre sendo sobrevivência, cara. Essa aqui, você vai achar cada coisa. Um jogo muito da hora, velho. Ainda mais que você vai ter uma casa. Você vai ter o prazer de construir uma casa. Então, vai ser muito da hora. Então, cara. Se você nunca fez isso, faça agora. Ah, lembrando. Se o seu amigo não sabe. Tá em dúvida. Recomenda esse vídeo pra ele. Fala aí. Marca o tempo aí. Que eu faço a dica. E, mano. Passa esse vídeo pra ele, hein. Passa aí. Ajude nós aí também. E, claro. Ajude ele, né. Número 5. Sempre explorar o mapa distante da sua casa. Esse você curtiu, né? Esse aqui é diferente. Por que você precisa? Vamos supor que você tem sua casinha ali, de boa. Se não você é uma casa gigante, como eu disse na dica anterior. Vamos supor que você... Tem lá um lugarzinho certinho, uma caverninha que você mora. E aí você pensa. Caramba, mano. Isso é um chato, velho. Mano, se eu for embora daqui, eu vou me perder, velho. Mano, tira esse negócio da cabeça. Faz uma marcação. Nem que seja uma ponte. Nem que seja um muro gigante. Nem que seja uma estaca pra cima mesmo. Com um bloco só e uma luzinha lá em cima. E, velho, dá uma volta no mapa lá. Pelo menos 360 graus. Né? Um círculo. Dá uma volta lá pra você ver. Vai no local que você nunca foi. Vai na linha reta mesmo. Cara, dá um rolê lá pra você ver. Mano, você não vai enjoar, velho. Você vai achar, tipo, coisa no deserto. Você vai achar vilas novas. Você vai achar cavernas novas. E se passa, você vai achar até uma casa abandonada, mano. Então, cara, vale muito a pena. Não tenha medo de se perder. Sempre marque no caminho. Se você quer uma dica, eu posso fazer futuramente pra vocês. Como fazer um marcador no chão muito prático pra todas as gerações. Aí você não se perde nunca. Se você quer urgente, comenta abaixo que eu posso fazer o próximo vídeo. Seja isso, tá bom? Número 6. Ter prazo curto pra construir no modo criativo. Aham. Essa última dica aqui é muito importante. Primeiramente, você chegou até aqui. Muito obrigado por ter assistido, tá? Se você tem uma dúvida aí sobre alguma coisa de hardware, software, você pode perguntar pra mim que eu também posso te ajudar, tá bom? Sobre o último vídeo também, dessa review, você pode perguntar também qualquer coisa que estamos aqui, tá bom? Então, bora lá. O prazo curto pra construir no Minecraft serve pra você não desistir. Por quê? Vamos supor que você quer construir um navio gigante. Aí você olha, nossa, demora, demora. Então, eu recomendo você ter um prazo, tá ligado? Vamos supor, cinco dias. Vai ser tanto pelo dia. Segundo. Vé, se der cinco dias e você não concluir, aí vai ser o critério você abandonar aquele projeto e você continuar. Mas eu recomendo muito você fazer de um prazo, de pelo menos de dois a cinco dias, né? Porque de três já fica mais ou menos. Fica meio a meio. Mas eu recomendo de dois a cinco dias você deixar pronto. Por quê? Porque aí, cara, você não desiste. Você vai estar focado. Mano, eu preciso pegar muito esse projeto, né? Preciso pegar muito esse projeto e tirar as fotos. Preciso muito pegar esse projeto e fazer um vídeo. Eu preciso muito pegar esse projeto e mostrar pra alguém ao vivo, tá ligado? Ao vivo, diga assim. Mostrar o celular, mostrar o seu computador, mostrar o seu videogame, tá ligado? Então, cara, tenha prazo. Você tenha prazo. Que assim você não desiste. Se você não tiver prazo pra você terminar, tipo, é infinito. Cara, no segundo dia você vai desistir. Porque você vai achar que é impossível. Mas nada é impossível. Sacou? Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até aqui. Qualquer dúvida, comenta abaixo. De sugestão de vídeos sobre Minecraft. Outro jogo que eu posso dar pra você de dica. Tenho umas dicas interessantes pra trazer futuramente. Mas se tiver alguma pressa, se tiver alguma dúvida, pode comentar aí que pode ser o teu próximo vídeo. Seja a sua sugestão, fechou? Então, comenta abaixo aí e compartilha com seus amigos, tá? Pra eles verem também sobre Minecraft e não desanimar. Porque vale a pena. É um jogão antigo, mas um jogão vivo. Tamo junto? Até mais. Vídeo segunda, quarta e sexta, a partir das dezenove horas. A partir das dezenove horas eu digo que está às dezenove horas e estiver lá atrás às vinte, tá bom? Muito obrigado. Tamo junto. E vai, vai. Tchau.